É o Jogo do Dicionário! Jogam Andy e Balas de pé, por favor! Nesse jogo, os atores estão improvisando uma cena e toda vez que eu falo a palavra dicionário, eles têm que dar o significado da última coisa que eles disseram. Ok? Pra esse jogo, eu queria que o pessoal aqui da minha direita faça um nome de grupo de WhatsApp que vocês participam, que não seja da família. Camelo! Camelo. Camelo vai ser o título do jogo do dicionário, que começa agora. Ah! Esse é um dos maiores desertos do mundo! Eu não vou ficar aqui! Eu não vou ficar aqui, eu estou com medo! Ah, vamos! Pegue o seu camelo e suba nele! Você quer continuar? Falam de maldades dos deuses... Dicionário Deuses! 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 Plural de Deus! Em sociedades que acreditam em mais de um deus! Deuses! Aqueles que moram no Olimpo! Deuses! Todos aqueles que você faz uma orações! Deuses! Eu não vou, eu não vou! Eu não quero ser amaldiçoado! Você tem que ir, a gente tá aqui agora! A gente não pode retroceder! Se a gente voltar, fudeus! Ah! Eu tô ficando enjoado! Calma! Veja só aquela montanha! Dicionário Montanha! Montanha! Substantivo masculino! Montanha! Um monte grande! Montanha! Uma erupção que cresce, 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 tem terra e aí fica grande e é uma montanha! Não é uma montanha! É O Montanha! É o Segurança do Faraó! Ah! O temível Montanha, o Segurança do Faraó! Parem! Parem! Parem já! Não queremos confusão, Montanha! Não! Mas... Faraó não gosta que aproximem-se do perímetro! Dicionário Perímetro! Dicionário Perímetro! Comprimento de um polígono! Área determinada uniformemente a partir de um centro! Perímetro! Perímetro! Do grego, perímetros! O funcionário que media as cidades com metros! Só queremos trocar duas palavrinhas com o seu mestre! Sim, é coisa rápida! O Faraó não fala com qualquer um! Credenciais! Aqui está, credencial! Nós temos isso! Oh! Os escaravelhos! Os escaravelhos! Sim! Amaldiçoados! Sim! Oh não, por favor, não façam nada com o montanha! Deixem-nos entrar! Podem entrar! Ah! Onde está esse Faraó? Dicionário Faraó! Faraó! Antigo rei do Egito! Do grego... Do grego, Faraó! Aquele que fará algo e as pessoas dirão, ó! Ah! Achei que era Faraó, mas vejo que é Cleópatra! Saia do trono, pois! Esse é o verdadeiro líder! Nós temos os escaravelhos! Oh! Ah! 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 Eu fiz e vocês? Oh! Dicionário para O! Dos dois! O! O! Vigésima segunda letra do alfabeto! O! Oh! Ah, é... Alguém conseguiu fazer a conta rapidamente? Eu fiz a conta já, Evandro. E é? Não. O importante é falar com convicção. Não, 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 não. A gente tá falando do alfabeto grego, a gente não tá falando... O brother que na primeira mete montanha! Substantivo masculino! O alfabeto grego que o Ballas pode falar pra gente! Alfa, beta, gama, delta, finus, tetra, clari, fender... E na 22, O...